Sonhar sendo picado pelo escorpião, o escorpião é uma pepê, é uma pepê, é uma pepê soçoa, é uma pessoa agregré, agregré é agressiva. Então, sonhar sendo picada pelo escorpião, quer dizer que tem alguém te fazendo sofrer. Pode ser um namorado, pode ser um esposo, pode ser um parente, esse escorpião aí é uma pessoa ruim, tá? Pode ser um fuxi com a calúnia, pode, ele está aplicando. Se já houve a picada, a dor, então é o sofrimento, é alguém que está te fazendo sofrer, ou poderá fazer, se o sonho for no futuro, tá? Cuidado!